A dupla que já tem 12 anos de história vai cantar os seus sucessos e interpretar canções famosas com um único objetivo, arrecadar valores em dinheiro e cestas básicas para entidades assistenciais de Pato Branco. Hoje todos os artistas estão fazendo live, aproveitar esse tempo parado, né? E a nossa ideia é ajudar o Lar dos Idosos e também outras entidades, não só o Lar dos Idosos, mas também ajudar todas as pessoas que estão necessitando nesse momento difícil. A live vai ser transmitida pelo YouTube da dupla. A nossa live vai ser a partir das 19h, mas a partir das 18h30 o pessoal já pode entrar lá no nosso canal do YouTube. É só pesquisar Léo e Fabiano, é no nosso canal mesmo do YouTube ou no Facebook. No Facebook a gente está quase certo já para a gente transmitir simultâneo no Facebook e no YouTube. Eu espero que dê certo, então o pessoal pode pesquisar lá, procurar no Facebook, no YouTube, a partir das 18h30. Mas a live começa às 19h e a gente quer convidar todo mundo para participar. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor.